Compre local, Oliveira do Hospital quer promover o comércio tradicional da cidade. O evento decorre entre sexta-feira e domingo no Silo Alto do Largo Ribeiro do Amaral. Para além dos produtos à venda dos diversos setores comerciais, estão também a ter lugar alguns desfiles de moda. Sem dúvida nenhuma que o número de lojas aderentes de Oliveira satisfaz-nos, quer dizer que aceitaram o nosso desafio. Agora mais importante é esperarmos que traga negócio para estas lojas, porque é necessário e por isso isto é uma feira e é um primeiro princípio da colaboração entre o município e o Iadi, que pode trazer alguns resultados. E temos aqui um espaço que eu acho que devemos aproveitar e que se calhar ainda não foi tão bem aproveitado como deveria ser, podendo fazer aqui algumas iniciativas muito importantes em termos da dinamização do próprio comércio local. As pessoas vão encontrar aqui certamente produtos de qualidade a preços apetecíveis e vão encontrar aqui as suas lojas e as marcas que já conhecem num espaço novo com animação e vão ter a oportunidade de conviver, de comprar roupas ou outros objetos e também a oportunidade de ver desfiles de moda, de conviver no lounge café. Acho que têm a oportunidade, essencialmente, este fim de semana que até está mau tempo ao ar livre, criou-se aqui um espaço bastante agradável, intimista, criou-se aqui um novo centro comercial. O município de Oliveira do Hospital e a Iadi dão mais uma vez as mãos para apoiar o comércio tradicional, potenciando assim um maior volume de negócios.